Bom dia população de Rolim de Moura. Aqui quem vos fala é o vereador Valtão da Obra. Hoje eu recebi uma ligação do pastor Gilmar Portugal da Igreja Assembleia de Deus aqui do bairro Centenário dizendo que tinha aqui algumas pontes com problemas. E nós sabemos que na época da chuva sempre acontece mesmo. Vocês podem observar que aqui passou mais de um metro de água por cima da ponte. E com essa situação acabou deteriorando, acabou estragando a cabeça da ponte e está dificultando a passagem aqui das pessoas com carro, com moto. E eu gostaria de dizer para vocês que não se preocupe. E já conversei hoje verbalmente com o secretário de obras do nosso município, com o diretor de obras do Vilo e ele se propôs de vir hoje ainda dar uma arrumada aqui na ponte, nessa cabeça da ponte. É uma ponte que daqui a uns dias será feita uma ponte nova, mas por enquanto temos que lutar com essa aqui mesmo, né? É o que nós temos no momento. Mas isso aqui é uma coisa que acontece, porque devido às chuvas, fortes chuvas, não tem como evitar. São várias pontas que teve esse problema, mas hoje ainda, com certeza, será arrumado. Eu já conversei com o secretário de obras e vai nos atender. Vou deixar aqui o meu agradecimento a todos. Um feliz ano novo aí. E que esse ano nós tenhamos um ano de paz, de muita luta, mas que venceremos em nome de Jesus. Um feliz ano novo. Um feliz ano novo.